Essa ai quem sabe sabe hein Quem não sabe vai saber bora Bum, 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 bum Bate cara na leste! 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 Sabadão, todo pra cá, o atribulão Você vai perder pro Glaubinho, vai perder pro Globão Porque no final cê sabe, cê perde para o Glaubinho E não ganha, porque eu tô no improvisadinho Sabadão, todo pra cá tá tranquilão? Eu não apanho pro Glaubinho, muito menos pro Glaubão Olha o Glaubinho, tamanho desse quechão Se eu der um soco na sua cara, ele nocauteia a minha mão Bate cara na leste! Bate cara na leste! As igualdade, bato freestyle tigero Seu sete parece uma festa de dominó, tudo amarelo A hierói no campo, tudo amarelo Rima na instrumental, é um fusão do mundo de Paris Com o pica-pau! Não, 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 não é o pica-pau Calma que Brenas aqui te bate Ah, me desculpe, é culpa do malboro light Vai tá tramo, violão? Sabe eu rima nesse bang? É light? Eu sou light year, porque tô entrando no sangue Tá entrando no sangue, não dando improvisação Você é mais preto do que eu, somente no seu pulmão Essa é a galera do seu pulmão Você é mesmo? O seu pulmão consegue ser mais preto que minha pele Sem maldade, mas minha rima reluz E seu dente pra frente é uma doê Anos luz? Eu te mando, você não é possível É forte dente, mas você tá improvisado Esse seu dente, tudo incelerado É malungão Você tá ligado? Eu sou GLR Você que o dente separado com a WM de GR WM de GR Sua química é pobre, dá um salvo pro mano Dereck Tá ligado? Ao que eu sou arrombado Sem maldade vai se ferrar Mel mando, mata Gascar As fotos que meu grito não gosta vai fazer um sentido E vocês vão pegar meu grito Eu que dou a luz luz na frente, tá ligado? Para quem gostou das irmãs de GR Diferentemente barulho para quem gostou das irmãs de Breno Eu acho que deu bem Pra mim também, mas é isso Eu não deixava assim, particularmente Breno, um a zero E tudo que vai Opa Mas quando o que ele não quer BRENO Levanta a mão, levanta a mão Eu sou baixinha Vai, 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 vai Mas eu tô bem Levanta a mão, levanta a mão E Vai que tenta não é帰收, eu ainda não quer sabrina E aí Vamo, vo��고 Passando Ligue do que vai morrer Ligue do que vai productions Vamo, vo�� Vamo, vo fella Pessoal Vai, vai Demoro 3, 2, 1 3, 2, 1 Viva GLR trouxe seu fã clube O seu canal dentário pra mim é igualzinho YouTube Cê vai entender que a sua casa cai Mas que um dente grande desse seria o do PewDiePie Do PewDiePie Ais um verso que preste Com essa cara fez crack no canal da Zona Leste É maluco tá ligado, pistola é tecinismo Vão denunciar o vídeo somente por terrorismo Somente um terrorista, eu tô explodindo no beat Eu vou rimando, sabe, nego, aqui não tem limite Vai denunciar o canal, eu sou genuíno Kanova da Strike, cê tá derrubando o pino Derrubando o pino, cê sabe que é SBO Eu sou o deus do trovão, pode me chamar de Thor Eu tô fazendo rap e eu sou inteligente Você também é deus do raio de uma forma diferente Mas foi o que eu falei, foi o que eu falei Calma que cê não aprendeu, eu ensinei Eu sou sensei, você é o Thor, lá do raio Mas calma, sua rima é morta, cê não é o Thor Com essa cara torta Eu sou babade, mas eu vou te amassar Porque no final você sabe que agora eu vou te amassar Sabe por quê? Com o pistaliar que já tá certo Uma coisa pode ser torta, mas meu papo é sempre reto Eu sou a rima rebaixa, com a cara tanto pra dentro Não pensa fora da caixa, mas cê tá entendendo Agora foi comum, tua cara toda pra dentro É o Johnny Level 1 Ah, calma, calma, calma Mas ele é uma maluca, quando cê nasceu O médico deu dança a trapa na sua nuca É maluco, tá ligado? O pistali desenrola E foi por isso que cê nasceu com essa sua cara pra fora Vá, 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 vó, vá, 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 vá 2 a 0, o Mano Guernos, o único GNF que tem a ver mesmo!